De volta com o nosso programa Tudo Posse, vamos falar de beleza, é tão importante, né? Com as mudanças repentinas de temperatura, olha, uma hora tá calor, a gente tem falado aqui, outra hora tá frio, tempo seco, todo mundo sentindo o nariz, a garganta e tal, sol demais, poluição, gente. A ação do clima instável compromete a pele de qualquer pessoa, por mais cuidadosa e vaidosa que ela seja. E quando a pessoa não tem tempo para esses cuidados, o que que acontece? O que que vocês acham, hein? Aí os efeitos são nítidos, né? Pele oleosa, ressecada, manchas, acne. Pra amenizar esses problemas, a esteticista e terapeuta capilar, Jô Rezende, está com a gente e trouxe mais uma de suas poderosas receitas naturais. Desta vez ela vai ensinar a preparar uma máscara plástica com clara de ovo e mel. Nós já falamos disso no programa, recebemos muitos WhatsApps, então a gente quer que você mande aí as suas dúvidas, 0 operadora 11 944 94 5023. Seja muito bem-vinda, Jô Rezende. Tudo bem? Que bom estar aqui novamente, né? É ótimo. E nós temos a modelo Karen, né? Mas ela é novinha, ela tem 12 anos de idade. Ela precisa prevenir alguma coisa? Já, né? Espera até as linhas e as uvas pra cuidar, né amiga? Tem que preparar. Você vê minha pele, eu tenho 75 anos. Eu comecei a cuidar da minha pele com 13. E nunca fez plástica? Não, ainda não fiz. Eu pretendo fazer uma só, acho que no pescoço, com os 90 anos. Por quê? Eu adoro produtos naturais. Na minha época não tinha muito recurso, né? Então a gente era obrigado a usar coisa caseira. Então, olha, essa máscara aí deu o que falar aqui e as pessoas querem aprender. Qual é o efeito da máscara? Olha, veja bem, a clara de ovo, você sabe que tem a bolmina, né? O mel tem muita proteína e a gelatina é o colágeno, o verdadeiro colágeno. A gelatina é em pó. A gelatina é em pó e em color. Não vai colocar a gelatina de morango aí, porque não vai dar certo, né gente? Aí você vai ficar a cor da rosa. O que que essa máscara vai fazer? Quando aplicar, você vai achar assim interessante, ela vai dar uma esticada na pele. Aqui também? É tudo, volta dos olhos, pescoço, colo. Mas você consegue falar assim? Não, é bom não conversar quando tá com a máscara. Tá, coisa bem. Senão ela vai rachar, ela vai ficar rachadinha. Se uma pele estiver muito desidratada, ela leva até 40 minutos. Agora, se ela tiver uma pele mais cuidada, pessoas que costumam usar creme, nutritivo, hidratante, 30 minutos dá. Então, você precisa ficar lá deitada, esperando ou você pode pôr a máscara e fazer um monte de coisa? Pode fazer, só não conversar, ficar quietinha. Fazer o serviço com a mão, só. Não ficar conversando. E não aparece na frente do seu marido. E pra limpar também, não é todo mundo tem dia pra comprar um leite, um tônico, né amiga? Que hoje tá caríssimo. Então, vocês vão fazer um chá de camomila. Olha, que legal. Chá de camomila, todo mundo tem camomila. Muito bom pra limpar a máscara. Vai limpar antes o rosto, pra depois aplicar a máscara. E pra retirar também vai ser com chá. Tá, vai ser retirado com chá. Então, vamos fazer a receita aqui, Jô. Vamos lá. O mel. Vamos ver se você é uma aluna aplicada. Esse aqui é o mel, essa aqui é a gelatina. Sopa de mel, uma colher de sopa de gelatina em colônia e uma clara de ovo. Isso é aplicado ou não? Ah, você é nota 10. Já passou de ano. Então, vamos ver. Como é que ela vai preparar? Então, quer uma colher de sopa, uma colher de sopa. Sopa também. Ok. Você preparou quantas claras aqui? Aqui uma só. Você tem que bater bem mesmo. Nossa, ficou tudo isso. É tudo isso. É porque ela tá bem durinha, tá vendo? Uma só. Pode bater na batedeira também, Cis. Não, melhor com o garfo. Não gosto com a batedeira, é melhor com o garfo. Mas tem algum efeito diferente? É diferente. E fica muito em volta daquela vasilha que ela bateu na batedeira, fica muito em volta. Então, ela diminui a quantidade. Certo. E aqui não, você não perde nada. Você usa tudo, tá vendo? Então, vamos fazer aí. Você vai limpar o rosto da Karen antes. Vamos preparar a máscara. Tá. Ó, aqui tá clara. Agora vamos colocar o mel. Daqui a pouco a gente vai responder as suas perguntas pelo nosso WhatsApp, 0-11-944-94-5023. Certo? Aí vamos colocar a gelatina. Ela colocou o mel. Agora a gelatina colou. E vai mexer com o garfo também, ó. Tá vendo? Isso dá uma porção só pra fazer? Não, veja bem. Se ela quiser usar... Tem gente que tem os braços secos também, não tem? Tem. Muito ressecado, pode aplicar até no braço. Mas essa não é pra esticar? É pra esticar. Mas o braço de gente de idade fica franzido, né amiga? Ah, até o meu tá franzido aqui, ó. Se você emagrecer, por exemplo, o que que vai acontecer? Ah, e vai cair tudo, né? Vai ficar flácido. Por isso que eu falo, eu emagreço ou eu emagreço? Porque se eu emagreço, vai cair tudo. Se eu emagreço, eu continuo... Mas aí você tem que cuidar da flancidez também, não é só da gordura. Eu cuido de tudo. Então, também tudo tem uma lógica. Ó, vou te dar até um exemplo. Pessoas que são diabéticas, a pele é muito ressecada. E dá, fica todos aqueles vincos, né? É que nem casca de banana lá, toda franzidinha. Você vai passar com esse pincel? Ou ponta de dedo ou pincel. Nem todo mundo tem pincel. Olha, pode pegar, fica bem cremoso. E aí você vai limpar o rostinho dela? Vou limpar o rostinho dela. Tá, o que que é? Um chazinho de camomila? Sem açúcar, tá? Só o chá mesmo. Então vamos limpar a pele dela. Nossa, essa aí da camomila eu não sabia. Ela, além dela acalmar a pele, ela refresca a pele. Porque a camomila, ela é calmante, tá? Olha, você limpa bem, tira bem a... Ela tava com um pouquinho de pó, então nós vamos retirar bem a maquiagem. E sai o pó, sai tudo? Sai a maquiagem? Sai, sai. Você que se maquia muito, é bom de vez em quando você limpar o teu rosto com chá de camomila. E aí compra um negocinho desse? E pronto, usa como... Deixa na geladeira? Não, fez é pra usar no dia, não pode guardar. E pode usar camomila no cabelo, né? Você que é terapeuta capilar? Pode, pode. Pode, no cabelo pra ajudar a clarear. E aí tem que ir pro sol? É, se quiser clarear é pro sol. Agora ainda tá verãozão ainda nesse inverno. Esse inverno nos enganou. Se não, não adianta passar camomila e não ir pro sol, né? Pode ir pro sol, olha aqui. E ela pode também, sabe o que? Você vai achar engraçado. Ela pode usar uma touca de isopor, pois que passar o chá, vira uma touca no cabelo, ela já esquenta, sabia? Certo. Legal. Daí não precisa pro sol. Não, aí não precisa pro sol, porque aí ela já vai... Oh, maravilha. Ó, vamos ver aqui. Aí vamos supor que ela não tem em casa um pincel. Tá bom. Vamos pegar o pincelzinho pra explicar como faz com o pincel. Se ela tiver o pincel, que ela vai molhar o pincelzinho na máscara e vai começar, olha, passando pela frontal. Bem assim, devagarzinho, sem agredir a pele. Ela tem uma pele bem sensível. Parece que absorve rápido, né? Na hora, você vê que interessante, ó, passar com a ponta do dedo pra você ver. Olha, a mão nossa não é quente? Então ela ajuda a penetrar mais rápido ainda, ó. Tanto você pode usar com o pincel, como com a ponta dos dedos. Já desinfeitei minha mão, viu, pessoal? Tá limpinha. Tem que fazer uma sepsia na mão antes de aplicar, tá? Pode usar um álcool em gel, álcool líquido, pra você fazer uma sepsia na mão. Aqui nos olhos, sempre fazer movimentos assim, ó. De dentro pra fora. De dentro pra fora, né? De dentro pra fora, gente. Isso, de dentro pra fora. Você viu como a ponta do dedo é mais fácil pra aplicar? Porque ela vai ficar na frente do espelho. Pode ser sentido horário ou sentido anti-horário, né? Pode, 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 pode. Ó, assim, ó. Tá vendo? O que ela vai sentir daqui a pouco? Aqui vai secar rápido, porque tá quente. Tá. Então ela vai secar rapidinho, às vezes nem precisa ficar 30 minutos. 15 minutos ela tá seca. Ok, mas o ideal seriam 30 minutos. Aí ela vai colocar um algodãozinho nos olhos. Vai ficar descansando. Coloca o algodãozinho nos olhos. Que é com a camomila. Com a camomila também, pra ela poder relaxar bem a parte dos olhos. Que é onde mais a linha de expressão, né? E aqui, né, em cima, ó, no riquidus aqui, ó, que dá mais linha de expressão. Agora, eu quero responder as perguntas, que eu acho que deve ter um monte de perguntas. Meire Borges, o que que está acontecendo aí do seu lado? Tá todo mundo querendo saber dicas da Jô. Jô, a Silene lá do Piauí, da cidade de Piripiri, ela queria saber o que que é bom pra reduzir o volume de cabelos cacheados. Ó, minha linda, eu já estive em Piripiri, viu? Já? Em 1998. É uma cidade linda. Eu fui lá fazer a inauguração de uma representante minha. Um dia eu vou contar a história dessa menina, uma pessoa quando quer, vence, não é verdade? Então eu estive lá em Piripiri. Amiga, volume é cabelo mal lavado. Vou explicar como é que lava um cabelo bem crespo. Um cabelo assim, bem breque, tá? Esse tipo de costa, né, grandão. Você não falou o comprimento do seu cabelo. Se o cabelo for no ombro, você vai primeiro molhar o seu cabelo, bem molhado, antes de lavar. Aí você vai aplicar um condicionador no cabelo. Antes? Antes de lavar. E o shampoo na raiz. E lavar de cabeça pra baixo, pra você enxergar o cabelo. Então o condicionador aqui, ela vira a cabecinha pra baixo e vai lavando junto. Assim? Isso, conforme ela... Isso, exatamente. Conforme ela massageia o shampoo, ele vai pras pontas, mas as pontas tá sendo cuidado. Entendi, porque você tá assim. Com o condicionador. Esse cabelo é quatro lavada. Lava, enxágua, lava, enxágua, lava. Quatro vezes? Lava, enxágua. Cabelo no ombro é quatro. Laja o shampoo, hein? Não, é pouco, porque cada vez que você lavar, ele vai tirando a impureza, vai espumando mais, tá? Na quarta água, você retira os dois. Aí você só vai colocar o condicionador e um creme que você costuma de pentear. De preferência da Jô, tá? Porque tem uma linha totalmente natural pra cabelo. E como a gente acha essa linha? Tem aí o telefone... É, só acessar o meu site, tem tudo na minha linha. Ejrznatural.com.br. Agora eu tenho uma pergunta. É qualquer shampoo? Não, é adequado ao tipo do cabelo dela. Geralmente cabelo crespo e afro é cabelo seco. Então você sempre deve usar um shampoo pra cabelo seco. Ai, que legal. Tem mais perguntas, Meire? Tem. A Alessandra de Goiás, ela gostaria de saber qual é um bom creme pra hidratar o rosto. Essa pergunta que você acabou de responder também era a dúvida da Josiane, lá de Passa 4, em Minas Gerais. Eu veja bem, fiquei feliz que você já ouviu aí como lava os cabelos. Esses cabelos crespos e um dourado bem lavado, eles são lindos. Tanto o black, o cabelo black, como o cabelo ondulado que é o costa. Agora tá na onda cabelo crespo. Acabou o cabelo liso, porque as progressivas da vida acabaram com o cabelo. Então agora estão assumindo a realidade do seu cabelo. Olha, um creme hidratante, pode ligar lá que eu tenho na minha linha, com filtro solar, com todo tipo de pele. E você pode fazer um caseiro. Você tem tempo pra te dar uma dica? Vai, dá sim. Você vai pegar um iogurte natural, todo mundo tem em casa, tem. Você pega metade de iogurte, mistura uma colher de sopa de mel. Tem que ser mel mesmo, não pode ser aquele caro que vem de mercado, tá? Mistura bem com iogurte e põe uma colher de chá de amido de milho. Todo mundo tem em casa. Amido de milho. Mistura bem e você aplica no rosto. Vai ficar com a pele gostosa e sedosa. E limpar sempre com o chá de camomila. Então, mas aí você fica com um pouquinho, certo? Não, aí não pode espalhar e deixar, essa não precisa retirar. Não precisa retirar? Não, porque absorve. E pode usar todo dia? É, aí se ela for fazer maquiagem, se ela for tirar o excesso, aí ela faz um chazinho de camomila e retira o excesso. E quanto dura? Quanto tempo dura isso? Ó, 20 minutos. Não, não, não. Quanto tempo dura? Preparado? É, preparado. Quanto tempo dura? Validade. Não, ela tem que fazer e usar no dia. Tudo que é natural, nunca pode guardar. Ela perde o efeito, ela perde o efeito. A Jô tá vendo aqui como que é a Karen tá. Minha amiga caiu no algodãozinho. Meire, tem mais? Tem sim. A Fabiola, lá de Milagres, no Ceará, ela gostaria de saber o que é bom pra cuidar de cabelos que tem luzes, assim como o nosso, Maria. É verdade. Ó, amiga, cabelo de luzes, se você não cuidar, daqui a pouco tá quebrando. E ele tem que ser lavado, como eu dei a primeira dica aí. É, geralmente quando ela vai no salão de cabeleireiro, eles não costumam só retocar raiz. Eles colocam de novo o descolorante naquela mecha antiga. Aí o que que vai acontecendo? Vai corroendo o cabelo. Então esse cabelo ele necessita hidratar uma vez por semana. Dá uma receita natural pra ela hidratar lá em Milagres na casa dela. Ó, uma hidratação que você pode fazer rápida em casa. É, evita de pôr coisa com muita fruta em cabelo de reflexo, tá? Você tem que pegar também o iogurte, que é ótimo, que tem proteína pro cabelo. Você vai colocar, bate, mistura bem o iogurte, porque ele vem meio coagulado. Aí você vai misturar também duas colheres de sopa de mel. Não pode ser uma só, tá? Você mistura duas colheres de sopa de mel. E se você tiver um óleo de semente de uva, uma colherzinha de chá de óleo de semente de uva, mistura junto. Qual é a função do óleo? Ele vai dar brilho no seu reflexo e o iogurte e o mel vai te hidratar. E onde que eu compro esse óleo, se eu não tenho? Qualquer farmácia tem. Qualquer farmácia tem? Se ela não achar, pode ser até óleo de ameira. Legal. Minha pergunta, eu não sei se ela tá com essa dúvida. Você precisa colocar a toca térmica ou não? Não pode usar a toca térmica. Não pode? Você vai comprar uma toca de isopor ou toca de alumínio, que é uma aquecina. Por que toca de isopor, né, Vici? A isopor, ela esquenta. Ela esquenta naturalmente. E a elétrica, não. É uma corrente direcionada. Cabelo de reflexo é muito sensível. Então tem que ser toca de isopor, né? Ou de alumínio, compra em qualquer loja. Ela é baratíssima, tá 3 reais uma sopa. E fica 20 minutos, mais ou menos. 20 minutos, aí enxágua bem. E você coloca um creme que você tem o costume de usar após enxágua. Legal. E evitar de fazer chapinha no dia e fazer escova. O cabelo tem que descansar. Se você for sair, dá uma secada, faz um rolinho com o dedo e pronto. Ele tá bonito. É isso aí, May. A Cleisiane, lá do Paraná, ela gostaria de dicas pra tirar rugas ao redor dos olhos. O que você falaria pra ela? Ô, amiga, essa máscara de hoje, ó. A máscara de hoje, né? Você fez uma máscara de hoje. Essa máscara pode usar todos os dias se você quiser, porque é natural. Natural. Não tem contidicação. Então é clara de ovo, de um ovo, bem batido. Você come a gema e faz a clara da sua máscara. Aí vai uma colher de sopa de mel e foi uma colher de sopa de gelatina incolor. Gelatina incolor, aquela que usa pra... Vai ficar como um mousse mesmo, né? É, você ia falar, mousse. Ele fica como um mousse. Você passa e deixa 30 minutos. Ela limpa o rostinho com... Camomila. Um chãozinho de camomila, sem açúcar. E depois aplica a máscara e deixa 30 minutos. Isso aí. May, ele tem mais? Uma aqui, se der tempo ainda pra responder, ela é lá de Jequié, na Bahia. A Leila. Ela tá falando que ela tem muita espinha e que também o cabelo dela é oleoso. Como tirar a oleosidade da pele e do cabelo? Qual o nome dela? O nome dela é Leila, de Jequié, na Bahia. Leila é a Bahia inteira. Leila, pra você. Leila, cabelo oleoso, você vai até achar interessante. Você vai dar um banho de óleo com óleo de amêndoa. Que o óleo combate o óleo, tá? Não é creme. Você vai lavar o cabelo, aplicar o óleo de amêndoa, deixar uns 30 minutos. Depois lava com o teu shampoo de cabelo oleoso. Se você quiser, na minha linha, eu tenho um shampoo de jaburandi. Que é pra tirar a gordura. Você não deu a tua idade. Eu não sei a tua acne, qual é a causa. Vá ao médico, vê se você tá com algum problema de ovário, ou alguma infecção no útero, alguma coisa. Que geralmente, dependendo da idade, é problema orgânico. Ou hormonal, né? A não ser uma acne emocional. Uma menina que é muito... Ou uma adolescente. Exatamente. Na adolescência, elas são muito irritadas, né? Então, ataca muito na acne. O que você pode usar? Vou te dar uma pomadinha. As amorrescentes. Vou dar uma pomadinha rapidinha. Dá tempo de dar? Rapidinho. Ó, 100 gramas de vaselina sólida. Você vai bater com o garfo, bem batido. E vai acrescentar duas colheres de chá de extrato de próprios gricólico. Você compra em qualquer casa que vende produtos pra fazer perfume. Por que o ácido gricólico? Ele vai ajudar a cicatrizar a tua acne pra não dar mancha, viu? Entendi. Então, bate a vaselina e aplica esse conjunto com o próprio gricólico. Muito legal. Jo, muito obrigada. Depois, logicamente, vamos retirar. Daí a gente mostra como ficou mais à frente. No final do programa, nós vamos mostrar. Se você perdeu, porque a Jo falou rápido e tudo, porque tem que falar, né? A gente tem o tempo curto aqui. Você entra no nosso YouTube. Nós temos programa. Você põe lá, programa Tudo Posse. Você assiste ao vídeo que nós acabamos de fazer. A partir de hoje à tarde, já está lá. É isso aí. Rafael. Oi, Maria Cândida. Você está com tudo aí com o Aaron, é isso? Estou com o Aaron Rakanin. Afinal, hoje é quarta-feira, dia do nosso tradicional quadro de celebridades. O Aaron está aqui para contar tudo o que o seu famoso favorito andou afrontando nos últimos dias. Lembrando, caso você tenha alguma dúvida, Mary Borges está de plantão com o nosso WhatsApp na mão. 0 operadora 11 944 94 50 23. Aaron Rakanin. Olá, Rafael. Muito bom dia. Depois de tantas dicas como essas, agora é hora da fofoca, né? Dos bastidores da TV. Hora de falar dos bastidores da TV, dos famosos. E, ó, eu estou com a Caras na mão aqui, ó. Deixa eu mostrar. A Caras, essa semana, tem a Xuxa na capa, né? Destaque mais do que merecido, sem dúvida alguma, né? Sempre Xuxa, né? Sempre Xuxa. Falando aí como vai ser a estreia do programa dela na próxima segunda-feira, ao vivo na Record, ok? E abrindo a revista, quem vem comigo mostrar o detalhe aqui, bacana. É um detalhe muito importante, hein, Rafa? É um detalhe bastante importante aqui. Estamos eu, Maria Cândida e Fala Mansa. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Pronto, ó. Beleza, aqui, ó. Perfeito? Eu, Maria Cândida e Fala Mansa, na festa de aniversário do programa, comemorada na última terça-feira. Um ano de todo o posto pra vocês, de todo o Brasil. Tá, então, registro feito. Uma festança, né, Rafa? Foi muito bacana, por sinal. Sem dúvida alguma. Muito legal, parabéns pra vocês, viu? É o reconhecimento que o programa vai muito bem, obrigado, né? Bom, gente, então, você que tá ligadinho, 0-OPERADORA-11-944-945023, pode mandar um WhatsApp pra gente. Aro Hakanichi vai contar tudo, mas isso depois do intervalo. A gente vai pra um break rapidinho e já volta com o Aro e o Mundo dos Famosos. Aroio Aroio Obrigado.